Olá, meus amores! Vou até me arrumar aqui pra vocês mais uma vez, fica bem charmosa. Como é que vocês estão? Mais um dia de aula, né? Mais um momento de aula aqui nessa segunda-feira com vocês. Nossa aula de número 134. E aí, gente? Já se inscreveram no canal da Seduc? Já deram aquele like aqui embaixo? Já deixaram aquele comentário? Porque, por favor, eu mereço, gente. Toda embelezada aqui pra vocês, toda trabalhada na maquiagem. Eu mereço esse like. E aquele comentário lindo. Já arrumaram o material de vocês aí? Caderninho, lápis? Não estão em um lugar bem confortável para assistir essa aula aqui com o Pró Maria? Pois é. Tem que estar em um local bem confortável pra não depois não ficar sentindo a dorzinha aqui, outra dorzinha ali. Não é isso? Então, vamos lá. A Pró vai abrir o slide aqui pra vocês, pra gente começar mais essa aula, tá? Mundo dos vertebrados. Vamos continuar aí com a temática da semana, que é o quê? O mundo dos vertebrados. E olha que imagem bem fofinha, né? São animais bem fofinhos. A Pró ama animais, né? Hoje aí, nossa aula de número 134, dia 19 do mês 7 de 2021. E nossa área de conhecimento interdisciplinar é o quê? Ciências humanas. Pró Maria aqui com vocês mais uma vez, né? Isso. E mais uma aula bem legal, preparada aí com todo amor e carinho, justamente para o terceiro ano aqui de Feira de Santana. Vamos lá, gente? Vamos passar esse slide aqui. Bom, vamos começar falando aí sobre essa relação do homem com os animais, né? Que inclusive a gente já falou aqui quando a gente tratou sobre a agricultura e a pecuária, quando a gente falou do campo, da cidade, a gente vem aí, a Pró vem falando com vocês há alguns dias, né? Sobre essa relação do homem e o meio ambiente, o homem e os animais. Bom, e falamos também sobre esse processo, né? De domesticação. Bom, o processo de domesticação, ele teve início quando? Lá na pré-história, né? Que aí às vezes a gente chama de os homens das cavernas, o homem pré-histórico, né? Quando a proximidade entre homens e animais, ela é relatada aonde? Na pintura das cavernas, a pintura de cavernas, que é o que a pintura rupestre, que a Pró também falou aqui com vocês. Não foi isso? E que através dessas pinturas a gente conseguiu aí descobrir várias coisas com relação aos homens da pré-história. Bom, no início, né? Bem lá no início desse período da pré-história, o homem, ele era nômade. Você sabe o que é uma pessoa nômade? Pois é, uma pessoa que não tem uma moradia fixa, né? Que fica um período aqui, aí quando acabam os recursos da natureza, ele vai para um outro lugar e assim ele vai levando a vida. No início, o homem, ele era nômade. Eles viviam, né? Da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. E aí, quando eles se davam conta de que esses frutos, aqueles que estavam acabando e que eles faziam, eles iam para um outro local até, né? Esse local anterior, ele voltar a ter frutos. E aí, os nômade, eles iam mudando aí de localidade. Bom, porém, ao longo do tempo, homens e mulheres, eles foram desenvolvendo o quê? Diferentes técnicas para as suas atividades. Eles foram desenvolvendo o quê? Olha, as armas, né? Foram desenvolvendo armas que iriam facilitar aí a caça, descobriram fogo, inventaram, não, descobriram fogo. E foram descobrindo, né? Outras coisas que facilitavam a vida deles. E aí, essa ideia de ser nômade, né? Ela foi ficando um pouquinho aí de lado, porque eles poderiam agora passar mais tempo em um determinado local, justamente por quê? Por conta, né? Dessas técnicas diferentes que eles desenvolveram e acabaram o quê? Descobrindo. Bom, desta forma, né? Se inicialmente caçavam pequenos animais, com esse desenvolvimento de novas técnicas e utensílios, passaram a caçar o quê? Animais maiores. Porque eles descobriram que eles poderiam o quê? E quebrando, né? Determinadas pedras e aproveitar essa pedra para fazer o quê? A ponta de uma lança. Eles descobriram que eles poderiam afiar e poderiam cortar aí esses animais. Bom, e aí, isso aí, né? Essas técnicas e utensílios permitiram que eles caçassem animais cada vez o quê? Porque maiores e que auxiliavam na manutenção e sobrevivência do grupo. Porque, por exemplo, antes se conseguia caçar um animal pequeno. Então, no outro dia eu teria que caçar outro, no outro dia outro. E aí, né? Eles precisariam estar sempre se movendo por conta desses animais pequenos e até para fugir desses animais maiores. A partir do momento que eles começam a descobrir coisas, né? A afiar ponta de lança, a utilizar pedra, a fazer utensílios para caça, eles começam a caçar esses animais maiores, né? E passam a não ter tanto medo, assim, desses animais que os afugentavam em determinados locais. Bom, esse processo fez com que os animais não só se aproximassem dos homens, né? Como também se tornassem o quê? Dependentes dele. Que processo foi esse, gente? O processo o quê? De domesticação desses animais. Então, o homem, na verdade, ele começa também, essas técnicas que eles descobrem, é o quê? Aprisionar o animal. E aí ele começa a trazer esse animal para perto. Ele começa a criar, a domesticar. A fazer com que o animal faça parte ali do dia a dia, mesmo que depois ele venha o quê? A ser abatido, né? Isso aí, se trazer o animal para perto, trouxe o quê? E isso é consequências positivas, né? Isso, e negativas tanto para o animal quanto para quem? Para o homem. A gente vai começar a ver isso aqui. Bom, a arte, né? De domesticar animais, né? Iniciou na cultura humana, quando os homens começaram a viver em determinadas regiões do mundo. E passaram, né? A usar a criação de animais para auxiliar na produção de alimentos. Lembra que a Pró falou aqui agora sobre essa produção de alimentos? Que o que é que acontecia, né? O homem trazia esses animais para perto, ele não precisava mais sair para caçar. Por quê? Porque o animal estava ali perto, não é isso? Ele poderia ir lá e fazer o abaixo desse animal. E aí, esse animal também começou a descobrir que ele poderia utilizar para o quê? Para a produção de alimento na agricultura, para o transporte de pessoas, para levar cargas. E até mesmo o quê? Para cuidar aí dos terrenos, né? Isso que são aqueles carros de boi. Que a Pró mostrou lá quando a gente estava tratando sobre agricultura. Que ele iria o quê? Ó, afofando a terra. Bom, com o passar dos anos, né? Os animais domesticados se tornaram muito mais próximos dos humanos, não é isso? E aí, alguns animais começaram a fazer parte do dia a dia dos humanos a tal ponto que eles não eram mais vistos como animais para abate, né? E aí começaram a ajudar nesse trabalho e fizeram o quê? Parte do cotidiano, como a gente pode ver aí na imagem, o quê? Um lobo, né? Que está aqui convivendo harmoniosamente, vamos imaginar assim, com esses dois homens. Bom, hoje em dia, né? Saindo lá da pré-história até aqui os nossos dias atuais, né? Hoje em dia, né? Muitas pessoas dão grande importância à presença de animais dentro de casa. Considerando os necessários para um lar feliz. Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês aí ou já teve ou tem algum animal de estimação. A própria, por exemplo, né? Já teve alguns e tem ainda alguns animais aí de estimação. Bom, há, por exemplo, né? Idosos que moram sozinhos e amenizam a ausência da família criando animais de estimação para fazer o quê? Companhia. E não só idosos, pessoas que moram só, que gostam de gato, de cachorro, que tem um peixinho, que tem aí um hamster. Bom, e tudo isso aí são animais que fazem o quê? Companhia. São animais de estimação, porque são animais que você desenvolve uma relação afetiva, uma relação de afeto, né? E aí essas pessoas tratam, né? Esses animais com todo carinho, com atenção, né? E isso, obviamente, é necessário para uma boa relação, porque é um ser vivo e ele precisa de carinho, ele precisa também de atenção, água, alimento. Bom, mas também, gente, existem algumas consequências negativas, né? Isso com essa interação que cresce cada dia a mais. A dependência dos animais aos humanos. Então, esses animais, eles se habituam a morar com você e eles ficam dependentes. Eles já não são, por exemplo, como os seus antepassados, que conseguem sair e caçar, até porque dentro da zona urbana isso é meio complicado. Um cachorro vai sair para caçar como? Um gato vai sair para caçar como? Não é isso? Bom, e aí essa dependência vai aumentando de uma maneira muito rápida. E aí hoje os animais domésticos, né? Eles já não têm mais esses hábitos. E isso aí, essa dependência do homem, né? Nessa relação, também acaba afetando o animal no caso de abandono. Porque existem muitos casos de abandono de animais e a gente sabe. Se a gente sai na rua, quantos cães a gente consegue visualizar? Não é isso? Quantos gatinhos a gente consegue visualizar? Que são pessoas que tinham esses animais e acabam abandonando. E também, gente, existem aquelas pessoas que fazem o quê? Porque tratam mal esses animais, batem, deixam com fome, com sede. E isso é maus tratos, tá? Bom, existem também, certo, casais que não têm filhos. A gente falou aqui sobre os idosos, né? E esses casais que não têm filhos, por diversos motivos, porque não querem, porque não conseguem, acabam optando por criar cães, gatos, outros animais, né? Isso como se eles fossem filhos. E chamam mesmo de filhos e não têm problema nenhum. E essas pessoas, né? Solteiras ou não, elas oferecem tudo o que é possível para o bem-estar e diversão deles. E aí oferecem a casa, oferecem, no caso, o abrigo, oferecem a comida, a água, o carinho, a atenção, brincam. Então, isso é você tratar bem. Porque é um ser vivo e ele precisa ser tratado bem. Eu não vou judiar de um animal, porque isso é maus tratos, hein? Não pode. Bom, algo que é muito comum de se perceber nas ruas por aí, né? É a presença de cães e gatos sem o conforto que deveriam ter em um lar, né? Com água fresquinha, comida gostosa e até mesmo uma casinha aconchegante para ficar. Bom, e aí como é, né? Mas o que aconteceu com esses animais? Às vezes o animal, ele é traquino demais, digamos assim. E aí o dono não gosta, cresceu demais, o dono não gosta. Vai, se muda para uma casa menor e não quer levar. E deixa abandonado. Então, existem várias possibilidades aí, né? De maus tratos e de abandono desses animais. Mas se a gente se compromete a pegar um animalzinho desse e levar para a nossa casa, a gente precisa o quê? Cuidar com todo carinho. E ele dá o melhor que a gente conseguir dar. Estamos aí, né? No inverno, uma época de chuva, de muito frio. Se é frio para a gente que tem roupa, imagine para um animalzinho de rua que está lá abandonado. Não é isso? Quanto de frio, né? Imagine ficar recebendo essa chuva o tempo inteiro. É triste, né, gente? Muito triste. Bom, existem também os bichinhos que, apesar, né, de terem um ar, tem dono, né? Que não dá comida e água, como a própria falou aqui com vocês. E ainda, gente, agridem ou até matam esses animais, gerando sofrimento àqueles que seriam seus melhores amigos. Então, a gente tem maltrato aí de cavalo, né? A gente tem maltrato de cachorro, a gente tem maltrato de passarinhos, né? Porque a gente sabe que passarinho tem que viver livre aí na natureza e não em gaiolas, né? E aí, esses animais que eram para ser os melhores amigos aí do homem, acabam o quê? Sofrendo muito, né? Aí ficam presos ali no sol quente quando é verão, ficam na chuva quando é inverno e choram de dor e se machucam, certo? Então, isso aí não é bacana, não é bacana e maus tratos a animais é crime. Bom, outra consequência nada boa dessa relação é a transmissão de zoonoses, né? Isso, de doenças do animal para os seres humanos. Como quem? Como a leptospirose, a brucelose, raiva, né? A gastemperite aos homens que ocorre por conta de descuidos na higiene e limpeza. Então, a gente tem uma imagem aí, né? De um cachorro lambendo a boca, né? De um humano. E isso também não é certo, tá? Imagine só, a gente não sabe onde é aquele animalzinho com a sua boca. Ah, mas ele tá em casa. Mas a gente não anda, né? O tempo inteiro com o animal ali fiscalizando o que tá acontecendo. Então, o ideal é que a gente não permita esse tipo de contato, porque às vezes o animalzinho tá doente. A gente pode dar carinho, abraçar, mas esse tipo de contato não. E os animais, eles precisam também passar por quê? Por, né? Por check-ups aí, pra ver como é que tá a saúde deles. E assim como a gente também tomar o quê? A vacina, né? Os animais tomam aí vacina contra a doença do carrapato, a vacina contra a raiva e outras, né? Outras vacinas. Então, é importante também cuidar da saúde do animal, pra que ele não pegue nenhuma dessas doenças e transmita pra quem? Para o homem. Bom, enfim. A aproximação no relacionamento homem-animal está resultando em mudanças diretas na vida de ambas as partes. Mas isso, gente, não significa que a convivência harmônica, ela não é possível. A convivência harmônica, ela é possível, tá? Desde quando a gente respeite o quê? Os animais. A gente respeite também o espaço deles, certo? Seja os animais domésticos ou não. Bom, se os animais dependem dos humanos hoje, né? É devido o quê? A necessidade que os humanos têm de conviver com esses seres capazes de amar e sofrer. E que trazem benefícios à vida de muitos, né? Imagine só. Você chega em casa, né? O gatinho, o cachorro fica super feliz. Ele chega ali, o gatinho chega pra fazer um carinho. Não é isso? E essa relação acaba criando o quê? Um vínculo afetivo. Um vínculo de amor entre o humano e o animal. Bom, portanto, né? Ser responsável, né? Você ser dono, é você ser responsável, é tratá-lo com dignidade, né? É ser gentil, é agir na sua defesa, não é isso? Por quê? Você não vai permitir que o seu animal, ele seja maltratado. Porque vocês agora estão, o quê? Construindo uma história juntos. Você e o seu animal de estimação. Seja ele que animal de estimação for. A Pró falou aqui até agora sobre animal de estimação, né? Falou sobre gato, sobre peixinho, vários animais que a gente tem aí dentro de casa, né? A maioria de vocês, ou num sítio, ou na roça, aí o pessoal da roça rural. Mas vamos falar agora sobre aqueles outros animais que a gente acaba usando aí pra nossa alimentação. Falamos aqui sobre essa interação do homem com esse animal de estimação, mas agora vamos falar sobre uma outra realidade. Vamos começar aqui falando sobre a pecuária. É isso, a Pró vai definir o que é a pecuária pra vocês pra gente começar a falar sobre ela. Bom, a pecuária é uma atividade econômica praticada o quê? Nas áreas rurais. E muito importante para o consumo e desenvolvimento do ser humano. Ela é voltada diretamente para a criação de animais, tá? Com fins econômicos e de consumo. Então, a pecuária, diferente desse animal de estimação, ela é o quê? A criação de animal para o quê? Para o consumo e para o quê? A venda, não é isso? Então, a gente vai ter a galinha, a gente vai ter o boi, a gente vai ter o porco. Então, a pecuária, gente, não é só o gado, tá? Existem outras aí, outros animais que são voltados para o quê? Para a pecuária. Bom, a categoria de pecuária existe desde o quê? Desde a época do período neolítico, né? Que é a idade da pedra polida. Que é quando o homem, ele pega aí a pedra, ele começa a perceber que saem aquelas lasquinhas e ele pode criar coisas quebrando o quê? As pedras, não é isso? Então, por isso, pedra polida, porque ele vai, ó, desgastando a pedra para formar aí o quê? Armas, né? Para poder ir à caça. Naquela fase, onde os homens, né, realizavam a atividade de criação e domesticação do gado com interesses apenas de extrair alimento, o homem precisou domesticar o gado para extrair carne e leite. Então, qual a ideia da pecuária, né? Como é que surge aí essa ideia da pecuária? O homem, ele quer o quê? Extrair alimento, né, desse animal. E aí ele começa o quê? A criar e a domesticar o gado. Como é que a gente sabe isso? Olha só, pintura rupestre. Então, se viu aí essas pinturas nas paredes, né? E se entendeu que o homem, ele já tinha essa ideia de pecuária, essa ideia de criar o gado, tá? Que começa aí com o gado, né? Na época da Roma Antiga, certo? Lá do outro lado do planeta, né? Os animais, eles eram cuidados, né? Para o abaixo. O que é o abaixo? Você alimentar o gado, alimentar os animais para depois abater, no caso, matar aquele animal para a alimentação das pessoas. Mas esse gado, além de servir, né? Isso para a alimentação das pessoas, ele também era usado como o quê? Para guardar valor. Era considerado um bem muito valioso. Então, quem tinha gado tinha o quê? Dinheiro. Porque não existia essa ideia ainda tão clara de moeda. Então, gado servia aí como moeda. Olha só a história, né? Então, a gente vem trazendo aí várias coisas da história para vocês compreenderem todo o contexto de por que a gente tem esses animais por perto hoje, né? Bom, a origem da pecuária se deu o quê? A partir das evoluções, né? Da atitude praticada pelos caçadores-coletores. Olha o nome. Caçadores-coletores. Eram pessoas que saíam aí em busca desses animais, né? E esses caçadores-coletores viviam o quê? Há 100 mil anos atrás. E essas pessoas, eles existiam em uma comunidade. E qual era a função desses caçadores-coletores? Era sair ali da comunidade, não é isso? E sair em busca de comida, né? E aí, essa comida que ele ia buscar, ele ia trazer para a comunidade inteira. Não é isso? Então, eram caçadores-coletores, porque eles saíam para caçar uma comida que eles iriam trazer o quê? Para a comunidade inteira, para aquele grupo de pessoas que conviviam com ele. Bom, esses caçadores-coletores descobriram que podiam, além de prenderem os animais vivos, né? Para depois promover o corte, no caso, o abate, a morte desse animal, eles podiam também administrar a reprodução dos mesmos. Então, olha só como é a história, né? Eles saem, tem essa ideia de esse grupo vai sair para caçar, eles começam a caçar esses animais e trazem aqui, né? Para essa espécie de aldeia, para que todos se alimentem. Beleza. E aí, eles descobrem o seguinte, olha, eu posso prender esse animal vivo, eu posso pegar dois, consumir um hoje, né? E deixar esse outro aqui para daqui a dois dias. Mas aí, eles se deram conta também, poxa, esse que está preso aqui, eu posso trazer um outro, eles podem reproduzir, né? Dar origem a um outro animal e depois a gente consumir. E aí, olha só, né? Saia no início só para caçar e aí eles começam a ter várias ideias e começam a descobrir coisas que vão facilitar a vida deles, né? E vai se tornar no que hoje a gente conhece como pecuária. No passado, né, os povos nômades, que a gente já viu aqui, que é um povo nômade, costumavam domesticar os rebanhos em suas jornadas. Que é essa ideia aí do caçador-coletor. Que ele vai lá, ele começa a descobrir que ele pode trazer esse animal para perto dele, não é isso? E aí, ele começa a fazer rebanhos, né? Ele começa a domesticar esses rebanhos, eles começam a procriar. E assim, eles não precisavam mais, gente, ir atrás de caça. Eles não precisavam, por quê? Porque estava aqui perto, não é isso? E aí, eles começavam o quê? Só a buscar o quê? Novas pastagens para os bichos. Eles não precisavam sair para caçar, eles precisavam mudar esses animais de localidade. Porque esses animais, eles precisavam se alimentar. Então, não se tinha essa ideia também de agricultura para manter, né? Não, eu vou plantar aqui e aí esse animal volta e come. E aí, eles ainda não tinham também. E aí, começa essa proximidade. O que é nômade agora, as pessoas começam a ficar um pouco mais fixos nos locais. Porque não tem mais a necessidade de você se mudar tanto. Porque tudo está o quê? Próximo ali da aldeia. Bom, os produtos mais importantes, resultantes da atividade pecuária são o quê? Que a gente consome a torta e direita no nosso dia a dia. A carne bovina, a carne de aves, a carne suína, leite, ovos, mel. Bom, outros produtos, né? O couro, a lã, a seda que é produzida pelo bicho da seda. Algumas que também é fibra utilizada aqui na indústria de roupas e calçados. Ossos e outros. Então, a maioria dos animais, a indústria, ela consegue fazer um aproveitamento de praticamente tudo que vem do animal. E aí, ele fala aqui que o couro também é utilizado em automóveis e imobília. Imobília de casa, nos móveis da casa. Vou passar aqui. Chegamos ao finalzinho, né? E aí, a gente vai começar aqui com os nossos agradecimentos. A pró, vou até voltar aqui para vocês não ficarem lendo isso aí agora. A pró espera, né? Que vocês tenham compreendido todo esse conteúdo aí na aula de hoje. Que tenham entendido essa evolução aí na história. Foi meio que uma contação de história, né? Do homem até a gente chegar hoje. A pró contou aí duas histórias distintas, né? Não tão diferentes assim. É distinta, mas não muito. A relação do homem com esses animais domésticos. E a relação do homem com esses animais que são voltados, por quê? Para o abate. Aquele animal que o homem precisa desenvolver, não, desenvolve o afeto. E aquele outro animal que o homem desenvolve o afeto, mas que também acaba, o quê? É, abatindo, porque ele precisa se alimentar. Então, vamos aqui encerrar nossa aula com os agradecimentos de vocês, né? As mensagenzinhas de vocês. Oi, pró. Aqui é João Pedro e Paulo Henrique, né? Da Escola Margarida Lisboa, do bairro Gabriela. Manda um abraço para a minha escola. Estamos com saudade. Um beijo, meus amores. Um beijo aí para João Pedro e para Paulo Henrique, né? E a Pró também está morrendo de saudade de vocês e que em breve a gente possa aí, de fato, se encontrar mais uma vez. Bom, oi, pró. Sou Raquel da Pró Josinéia. Um beijo para a Pró Josinéia. Um beijo aí para a Raquel, não é isso? E ela, você pediu um oi, né? Em um dos seus vídeos. Aí a Pró está mandando um oi, mandando um beijo para você, Raquel. Bom, Eric disse que quero ser enfermeira. Meu sonho, desde quando eu era pequena, o sonho da Pró era ser professora. Bom, bom dia. Aqui é Mariane, do terceiro B da Escola Municipal Teódulo Bastos de Carvalho. Um beijo para você, Mariane, para o terceiro B aí, né? Para o terceiro ano A também, da Escola Municipal Teódulo. Rosane, a minha professora é Rosana, do terceiro ano. Um beijo para você, né? E um beijo aí para a sua professora, a Pró Rosana. Carliane, bom dia para a Maria e Anderson. Amo a aula de vocês. É o Vanderson da Escola Maria Helena Queiroz. Acerta que você usa do seu responsável, Vanderson. Um beijo para você e obrigado, Vanderson, por lembrar da gente. E um beijo para a Escola Maria Helena Queiroz. Bom, Sônia Correia. Manda um beijo para a minha escola, não é isso? Ah, ela diz depois que o nome dela é Alice. A escola dela é integral. Escola integral, mãe da providência. Um beijo para a escola mãe da providência. Aí Cláudia colocou, né? Que, na verdade, é Maria Eduarda que utiliza aí o perfil de Cláudia. Professora Maria, a sua aula é a melhor do mundo. Obrigada, Eduarda. E vamos ao nosso finalzinho. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, se protejam, tá? Praticam isolamento social, distanciamento social, se possível for. Usem aí o álcool em gel, usem máscara, tá? Para que em breve a gente possa estar aí, né? Matando essa saudade, todo mundo vacinado, protegido. E aquele beijo de Pró Maria e até amanhã em mais uma aula. Cheiro! Cheiro!